Carpini, novo técnico do São Paulo, saiu dos Ventudes, ano passado estava na Água Santa, uma loucura. É o novo técnico do São Paulo. Eu gostei, mas achei que dos nomes que tinham de exposição, eu gostei do Carpini. Acho que pode ser um cara que é melhor do que um gringo. Na minha visão, é melhor do que um gringo, que não entende muito aqui. O que vocês acharam? Cara, o Vitor Lopes, ele não está aqui hoje, né? Gratamente. Dado o momento, a gente estava falando sobre o novo técnico da seleção. Ele falou, Antielotti é o caralho. Eu escolheria o Tiago Carpini. Eu falei, meu guerreiro, que isso? Que isso, cara? A nossa suspeita é que ele tem uma porcentagem do passe de Tiago Carpini e leva um por fora com esses comentários. E nesse momento, Vitor Lopes está com o cu na mão porque ele está com medo do São Paulo, né? Ele como bom proverência, agora, já que na cabeça dele o melhor técnico do mundo está no rival, né? Ele está preocupado. De férias, não consegue pensar em outra coisa. E assim, eu estou com o Wallace, tá? Acho que foi uma boa escolha aí do São Paulo. É interessante que o Carpini quase foi parar no Santos, né? Foi meio estranha essa situação dele não ter ido pro Santos. E aí, o São Paulo empurra pro Juventude a pica que esse BF empurrou nele, né? É. Tirou o técnico ali nas vésperas do início da temporada. Agora ele causa isso em outra equipe. Mas é do jogo, né? É do jogo. E parece que ele está tendo uma carreira de FM, né, moleque? Tipo assim... Caraca! Começou no Água Santa, aí pum, final, toma! Aí depois Juventude, toma! Aí depois... Pô, Santos te quer! Aí tu recusa. Aí, São Paulo agora! Toma! Pô, muito pica, moleque. Moleque, é muito foda. Eu sou um viciado. A seleção soubeu, tá ligado? A seleção deu uma olhada. Os jornalistas repercutem. Eu não vou jogar, voltar a jogar FM depois. Caralho, moleque. Que desgraça voltar a falar disso. Moleque, eu estou fazendo um save com Amazonas. E é muito foda. É muito foda. É muito foda. É inacreditável. Mamadu sacou! O atleta achou. Tá por lá também. Cara, é muito foda. Não faz isso, porque o Certeza é dependente, cara. Eu sou dependente químico. Eu sei, pô! Cara, eu tenho uma história que eu já contei por certezas, que é... Eu viajei... Minha primeira viagem com a minha mulher, de férias, foi pra Buenos Aires. E, pô, a primeira vez que ela tinha saído do Brasil, mano. Aí, a gente tinha marcado um jantar pra... Primeira noite, assim, tinha um jantar. E eu estava treinando o... Se não me engano, era o Boca Juniors. E eu estava na final... Era o Boca. Pra Libertadores, a nossa reserva era pra sete e meia da noite. Eu falei, eu não saio de casa enquanto eu não for... Eu não jogasse a final. Eu não saio de casa enquanto eu for jogar essa final. Eu tenho que jogar a final. Era Boca Juniors e Atlético Nacional. Lembro até hoje. Um dos maiores esporros que eu tomei da minha vida da minha mulher. Perdi a final. Perdeu? Perdi a final. Caralho, que merda! O FN é justo, cara. É. É, pô. É muito foda. Mas, enfim... Não, fui, né? Depois. Ela com a cara amarrada pra caralho, mas foi. Perfeito. A gente está se perdendo um pouco, né? É, a gente está se perdendo um pouquinho. Perdão. Um pouquinho, só. Você ia falar do Carpini, Wallace. Eu acho. Eu ia falar. É que, cara, eu tenho duas personalidades. É uma personalidade séria, que eu falo de programa, e a personalidade quando eu estou do lado de certezas, que eu me torno um imbecil, que só fala merda. Ele me muda. Cara, enfim... É... O Carpini, cara. Eu acho um bom treinador. Só que tem uma parada. O treinador do São Paulo, a diretoria do São Paulo e a torcida tem que entender que ele é um cara meio que... O mais importante pra ele é defesa, primeiro. Tá ligado? Tipo assim, ele monta as defesas, o time deles toma pouco gol. O Água Santa dele tomava pouquíssimo gol. O Juventude também. O torcedor do São Paulo tem que ter isso em mente. Que ele vai priorizar a defesa e depois ele vai ver o ataque. É porque o clube tá meio... Os torcedores, imagino, estão meio frustrados, né, cara? Porque chegou uma proposta que... É foda. As pessoas têm direito de ficar putas com os técnicos, por exemplo. Eu lembro que na época o Luiz Castro foi embora, eu lembro que eu fiquei puto. Mas é aquele torcedor, né? Quando você para friamente pra entender... É foda falar não, né? Tem uns bagulhos que são fodas de falar não. Então eles pegam um técnico que foi campeão de uma parada que eles nunca tinham sido campeões. Mas graças da torcida... Não vou falar ídolo, porque é de cada um. Mas, pô, um cara muito importante pro clube. E o cara recebe uma proposta irrecusável. Só que a torcida fica nessa rebordose, né? Nessa porra, uma raiva misturada com uma expectativa frustrada. Porque a expectativa de São Paulo ainda é até. Mas era muito boa com uma sequência de trabalho do Dorival. E agora vai ter que recomeçar com o técnico que, querendo ou não, é uma aposta também. Eu acho que a torcida, além de ter em mente que é um cara mais defensivo... Não defensivo, né? Mas que foca muito na defesa, como o Wallace falou. Que, cara, os sonhos, né? Que tinham pra esse ano o planejamento tracejado. Vai ter que passar por umas mudanças, né? Porque, querendo ou não, aconteceu uma coisa inevitável que é o técnico pra seleção brasileira. Então, acho que a relação da torcida com ele vai ser muito diferente também, né? Só que é uma aposta que eu acho que pode, sim, colher fruto rápido. Eu não acho que é aquela coisa assim... Mas é uma aposta, mas não deixa de ser uma aposta. Mas eu acho que não é aquela coisa assim, ah, não, o São Paulo deu dez passos atrás e agora a briga vai ser outra no ano. Eu acho que a chance ainda tá lá, entendeu? Do São Paulo ter um grande ano. Ela ainda existe. Não é pro torcedor ficar num clima catastrófico e achar que acabou o ano porque teve essa troca. Mas então, mas é o primeiro trabalho do Carpini? Sim. Com todo o meu respeito ao Juventude. Ao Ju. Porra, ao Guarani, que eu nem sabia que ele ia treinar. Todo o respeito do mundo. Mas é o primeiro clube gigantesco que ele vai treinar. Com uma torcida, porra, de milhões e milhões de pessoas. A pressão é doida. A gente sabe como é que é... O peso que a torcida do São Paulo tem dentro do clube. Todo mundo sabe. Ele é jovem, né? Jogador cascudo pra caralho, irmão. Ele tem quase a mesma idade que o Rafinha, pô. É isso. Ele tá chegando num clube, irmão, que terminou a temporada passada com Rames Rodrigues no banco, meu camarada. Será que ele vai chegar e vai bancar o Rames no banco? É foda. Chega numa hora como essa, a gente vai ter que ver agora. Qual que é o esquema, o que ele vai virar. Mas eu tô botando fé. Eu gosto. Eu gosto do Carpini. Na realidade, mais do que eu tô botando fé, eu tô torcendo. A gente precisa de técnicos brasileiros novos, bons. Novos, né? Porra, tá difícil pra caralho de vir um técnico novo, maneiro, aí, bom. Então, além de eu achar que... Pô, queria ficar seguindo a carreira do FM dele. Caralho, São Paulo explodiu. Dorival, sai. Toma! Porra! Não, e o próximo passo dele... O Vitor Lopes tá entre nós aqui. Que porra é essa, certeza? Caralho. Pô, eu tô torcendo pro cara, mano. Eu tô com o Wallace, nova geração, frescor, frescor de ideias. É impossível ouvir o Vitor Lopes ter falado o que ele falou. Impossível, tô duvidando. Mas assim, é impossível. E ele falou, não é na galhofa não, ele falou sério, pô. Ele falou assim... Ele falou assim, ó. Eu tenho um nome aqui, mas não vou falar. Gente, fala, Vitor. Não, 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 não. Ele não tem olho empresário. Ele sejou bizuado, sei o quê. Eu queria te querer falar. Caralho, Luxemburgo. Thiago Carpini, porra. Mas cara, ele tá no Juventude. Não, mas cabe, 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 cabe. Cara, eu posso... Vamos mandar um out pra ele, humilhando ele aqui rapidinho. Aí depois a gente bota na edição aqui a resposta dele. Ô, vagabundo. É impossível tu ter falado que o Carpini era o melhor nome pra seleção brasileira. Você banca isso? Me responda, por favor. Eu quero saber se isso é verdade. Você continua com a sua opinião. Eu espero que ele não volte atrás. Ah, voltou agora. É verdade. Porque é verdade, tá? Se ele meter esse migué de... Ah, não. Não foi bem assim. Não sei o quê. A gente vai ter que caçar o vídeo em que ele falou isso. Porque tem isso gravado. Tem isso gravado, Wallace. O vagabundo do Felpa respondeu aqui, o Vitor Lopes. Vamos ouvir. Cara, se a gente fizesse uma projeção com um jogador, a gente falaria que é uma carreira meteórica. Tá argumentando. E a gente transfere isso pro treinador. Desculpa. Mas é assim... Desculpa. É uma carreira em ascensão bizarra. Pelo que ele mostrou, nos clubes que ele trabalhou com pouco investimento e estrutura ruim, traz o Água Santa, finalista com Água Santa. Depois ele consegue o acesso com a juventude, onde ele pega o time no Z4. Ele consegue... E ele vai falando. Acesso do Série A. Se fosse transferir os feitos para um jogador, a gente estaria falando de um cara que tem uma expectativa gigante na Europa. Por que não transferir isso também pro técnico? Mas eu acho um bom nome, um excelente nome. Inclusive, o São Paulo foi muito bem de ter acertado. Mas você percebe que ele deu uma rateada pela tangente. Não falou de seleção brasileira. É. Fugiu da pergunta. Ele evitou. Ele evitou falar, fazer uma comparação com algum jogador. Seria um jogador tipo um jogador. Ele ia falar... Ele ia assurtar. Ele ia assurtar. Absurdo. Bom, é isso, rapaziada. Tchau, Carpinho, novo técnico do São Paulo. E aí, bota nos comentários se vocês gostaram ou não da contratação, se você é torçado de São Paulo ou não também. Deixa o like, compartilha com os amigos e é nóis. Valeu. Aí... E aí E aí